Fala galera mais legal da internet, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano e hoje eu tô aqui no Leblon Eu tô na rua Almirante Belford Vieira E eu fiz questão de começar esse vídeo aqui porque eu acho uma graça Aquele prédio que tá bem ali, vou mostrar pra vocês Ali atrás, ele é antiguinho, eu acho uma graça Mas aí logo do outro lado tem um prédio super novo É muito legal essa mistura do Rio, uma coisa muito nova, uma coisa muito antiga E hoje eu vou falar do Leblon, que é o melhor bairro do Rio de Janeiro Na minha opinião, no centro de estudos marianísticos, marcianísticos Lembrando que o Leblon é um bairro nobre aqui do Rio de Janeiro E eu vou andar pelas ruas e falar por que é tão bom aqui Mas eu resolvi mudar de rua, gente, porque ali tava muito barulho E eu tô aqui na João Lira, que é uma rua gracinha Mais silenciosa e vamos continuar falando aqui do Leblon E é muito conhecido pelas novelas, né? Principalmente as novelas do Manuel Carlos Teve até o outro vídeo que o Mino falou isso, né? Que é legal eu mostrar o Leblon Porque ele vai lembrando, né? Onde as Helenas moravam E o que tem de bom aqui no Leblon? Bem, além da orla, né? Que é maravigold, maravichellos, maravichwonderful Que você pode andar, fazer exercício Tem a Night A Night aqui é bem bombada Tô vendo um prédio ali, vou mostrar pra vocês Aqui tem vários grandes condomínios Uma grande infraestrutura São prédios imensos Com piscina Com muita garagem Com tudo de bom Eu tô entrando aqui, inclusive, na rua Conde Bernadotte Que é a rua do teatro Leblon Só porque eu falei que a calminha tá parecendo um monte de carro Sempre assim Bom, o Leblon tem vários barzinhos É bem conhecido, assim Tem uma pizzaria Tô ganhando nada pra fazer propaganda, não Mas é porque é o Point, né? Que é a pizzaria Guanabara E geralmente a galera faz o after, né? Quando sai da Night E aí para lá pra comer uma pizza Então, assim, é super comum Outro dia o menino falou isso pra mim Que no outro vídeo que eu fiz do Leblon Ele falou assim, ah, que achou que o Leblon só tinha coisas De pessoas mais velhas E tudo mais antigo Sendo que não A noite bomba aqui Então a dica que eu dou É essa pizzaria E tinha a Melt Que eu acho que já deve ter mudado de nome Que era uma boate que eu super ia Que era super legal Enfim Os barzinhos fervem a noite aqui, tá? Mas o mais bacana aqui do Leblon É a infraestrutura Mega Power Plus Boa É um ambiente muito agradável Top Pra quem quer um alto nível de qualidade De segurança É super agradável, né? Meu bem No caso que eu já escolhi morar aqui No caso que tá faltando só a coisa do dinheiro mesmo Mas calma que tá chegando, tá? Só um depósito que tá vindo aí As principais ruas daqui são A Delfim Moreira Que é a rua da praia A Taúfo de Paiva Que é a rua de trás Que é tipo a continuação Da Visconde de Pirajá Onde tem bastante comércio A Visconde de Albuquerque É a Bar Tolomeu Mitre Quase um trava-língua essa rua, né? A Afrânio de Melo Franco Que é onde tem o Shopping Leblon E a Rainha Guilhermina Há pouco tempo foi inaugurado o metrô Até mostrei também no outro vídeo Ali na Praça Antero de Quental Que depois de ser toda reformada Tá lindíssima, uma graça A gente no outro vídeo ficou lá A gente ficou quase dormindo assim De tão tranquilo assim Uma paz, uma energia boa Que vale a pena você ir lá nessa praça Agora eu vou te contar uma fofoca, tá? Esse metrô não foi facinho de fazer essa obra, não Os moradores não queriam Que nem que os ricos não queriam, né? Esse contato com a plebe, no caso nós Então foi babado, tá? Não foi fácil não Rolou muita treta Inclusive, como eu tô falando dos ricos, né? Por isso também Que os serviços aqui são todos muito top Assim, geralmente Quando eu quero, sei lá Ir ao médico, fazer uma coisa assim Eu venho sempre pra esse lado aqui do Leblon Porque o atendimento é melhor Realmente tem essa questão da qualidade Da excelência Que as pessoas aqui cobram bastante Então sempre que posso vir pra cá Eu venho por isso Aí já sei o que é que tu vai me perguntar Então aí só pode morar quem tem dinheiro? Não, que falei disso no outro vídeo Que tu tem que ir lá pra assistir pra tu ver Já assim, dando uma adiantadinha Tem classe média aqui Dá pra morar sim E tem classe baixa Aqui no Leblon não tem morro Mas tem a comunidade Cruzada São Sebastião Agora eu vou contar pra vocês Um pouquinho dos babados históricos Que até eu quando tava pesquisando Menina, fiquei ó Ó, boca aberta Eu sei que tu gosta Então vamos falar das fofocas antigas Pra gente entender Né? Todo esse contexto aqui O primeiro registro feito Dessa região aqui Foi um mapa Feito por franceses Em 1558 Quando a sua avó Nem Era nascida E se era Ainda era virgem Que no caso que também aqui Tinha a aldeia Tamoio de Cariané Acho que é assim que fala Gente Vocês me perdoem Porque eu não falo no caso A língua dos índios ainda Nesse mesmo século Depois que os portugueses Ganharam lá A briga com os franceses Toninho É gente Que eu já fico íntima Que vocês sabem, né? Tô falando do português Antônio de Salema Ele fez a maior trairagem Sim, Toninho Era fura-olho Gente Creonte X9 Ele era governador E o que ele fez? Ele espalhou umas roupas Cheia de vírus Mas não é esse que tá rolando não É o da varíola Ele deve ser O que? Tatarameto De quem espalhou O que tá rolando agora É outra história E aí, enfim Ele pegou as paradas infectadas Pra matar Os índios tamoios Que moravam ali Na região da Lagoa É, a Lagoa Que eu fiz aquele vídeo Andando de bicicleta Tu não viu, garota? Vou deixar aqui Pra você ver Inclusive Quero lembrar também, gente Que tem uma playlist De passeios Aqui no canal Então você pode ir lá também Pra ver as minhas aventuras As minhas peripécias E se tem algum lugar Que você quer que eu visite Que eu passei Você já deixa aqui nos comentários Que aí eu faço um vídeo Pra você Ai, que legal Ai, que tudo Beijo no ombro Inclusive Você já deixou um like Neste vídeo Você já se inscreveu Neste canal Então, querido Vai lá Tá? Se inscreve Que é muito importante Você por aqui E deixar o like Não cai o teu dedo Ó, que notícia boa Inclusive também Tem o Instagram Arroba Mariana Marciano Underline Então vamos voltar aqui As fofocas Antigas Enfim Por que que Toninho Fez toda essa presepada? Porque ele queria estabelecer O negocinho dele De cana-de-açúcar Nessa região É o que? Safado cachorro sem vergonha Pronto, falei Tô leve Inclusive, garota Tem uns blogueiros aí da época Falando que ele devia ser um gordinho Ladrão de brigadeiro Porque pensa Ele fazer toda essa treta Por causa de cana-de-açúcar Hum, aqui ó Tô de olho Tô de olho nele Ó, falei dos barzinhos Vou ter que pular Porque aqui tem Já começa a área dos barzinhos E aí o barulho é o ó Vou passar Pra outra rua Tá, gente? Essa casinha Que graça Que eu adoro Uma coisa antiguinha, né? Outra fofoca Boa Que eu quero contar Pra vocês É o nome Leblon Pois é Tem uma historinha Disso aí também Que tô ouvindo um barulho de obra A gente tá cheio de obra na cidade E aí o áudio ficou ó Se vocês estiverem aí Me ouvindo mal Já peço perdão e desculpas A culpa não é minha, tá bom? Na verdade Leblon É o quê? Sobrenome de Carlinhos Um empresário francês Carlos Leblon Exibita esse menino Ele comprou essa região E queria o quê? Lacrar Aí fez o quê? Botou logo o nome dele Que olha a gente falando dele até hoje Ó Tinha visão ele Entendeu? 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 Mas ele era tão atrevido Que ele já chegou aqui Já revolucionando Entendeu? Ele fez um comércio de baleia É Porque essa baleia Que ele Que ele Tinha essa Essa Esse trelele dele Ela era específica Era Baleia Caxalotes Nunca tinha ouvido falar Que no caso Que não sou amiga das baleias Mas enfim Ela fornece um óleo Essa baleia Que era usada Na construção civil Na iluminação pública Quer dizer Carlinhos Ó Tinha visão Ele era desses E aí ele se beneficiou Por um tempo Tal Mas não foi pra sempre não Tá? Niki Implantaram A iluminação a gás O negócio do Carlinhos Babô E aí ele desanimou E vendeu A parada toda Pro Chiquinho É gente O Francisco Vialho Mas como o Chiquinho Era mais na dele Mais tímido Mais contido Não quis trocar o nome Pra ele não Sabe? Manteve o nome Leblon Que na verdade Ele nem quis ficar Com essas terras Por muito tempo Ele já vendeu Logo pra uma galera Aí E agora Eu tô aqui na rua General São Martã Mas enfim Zezinho era quem? Um português Descolado Como assim Tu não sabe Quem é o Zezinho Gente? O José de Seixas Magalhães Aquele É Ele era engajado Por movimento Pela abolição Da escravidão Tipo Mas ele não era Mimizento não Ele chegava junto Real Sabe? Tô entrando agora Gente Na rua General Verâncio Flores A rua do Midrassos Midrassos Eu me apresentei Nesse teatro aqui Também Gente Tão triste ver fechado Olha O meu espetáculo A fila anda Pra quem acompanha Eu estreei Nesse teatro Mas enfim Voltando aqui Aos babados históricos O Zezinho Ele adquiriu as terras Pra abrigar os escravos fugitivos Tipo Mandou bem zaço, né? Tá Aí tá tudo legal Tá tudo bem Até que Em 1969 1969 Agora Sem piadinhas A tua avó Já tava aí Bombando Dando a boa pinta dela Rolou um incêndio Na favela Que tinha por aqui E essa favela Abrigava 15 mil Pessoas Diz a história Que ela foi destruída Pelas autoridades Do governo militar Da época E os moradores Dessa favela Foram transferidos Pra conjuntos Habitacionais Em Cordovil Cidade de Deus E abrigos E abrigos da Fundação Leão A história é antiga Quer dizer Nem tanto Mas tão atual Mas atual assim Atual hoje, né? Se ligou Os caras vão lá E simplesmente Dão um jeito De tirar o pobre Da frente deles Que eles não querem É bem triste, né Minha filha É por isso Por essas e outras Que a gente tem que o quê? Pensar grande Querer melhorar de vida Estudar muito Se esforçar Pra parar de ser escravo Desse sistema Porque a escravidão acabou Mas a escravidão Do sistema Que a gente vive De ser assalariado Ainda tá aí Até hoje, né? Então a gente tem que querer Sair disso, né? Para pra pensar nisso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Já deixa um like Nossa, olha esse carro aqui Gente Isso é muito coisa De colecionadora Olha lá Terminar com esse prédio Aqui atrás Então você já deixa um like Pra me ajudar, tá? Já se inscreve no canal E eu tenho Instagram, viu, gente? Arroba Mariana Marciano Underline Beijo, 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 beijo